Polícia Civil indicia três envolvidos no assassinato de um advogado. Diana Rogers, a investigação também pediu a prisão preventiva do trio. Bom dia. Isso mesmo, Kátia. Bom dia pra você e pros ouvintes. Foram indiciados o PM Leandro Machado, que providenciou os carros usados no crime, César Daniel Mondego de Souza, responsável por monitorar a vítima, e Eduardo Sobreira Moraes, responsável por seguir os passos de Rodrigo, dirigindo, inclusive, o carro pra César, enquanto eles acompanhavam a movimentação do advogado antes dele ser assassinado. Os três estão presos e agora é aguardar se o Ministério Público vai denunciar o trio à Justiça. O advogado Rodrigo Marinho, a gente lembra, ele foi executado perto da sede da OAB, no centro da capital fluminense, no dia 26 de fevereiro. Apesar desses três indiciados, a polícia ainda investiga se há outros envolvidos nesse crime. A prisão preventiva dos acusados também foi solicitada pela Polícia Civil. Os agentes ainda não conseguiram cravar a exata motivação do crime, mas os policiais suspeitam que a morte do advogado tenha ligação com o setor de apostas online. A gente lembra que em abril, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão contra nove pessoas investigadas no inquérito da morte de Rodrigo Marinho, entre elas a Dilcinho, atual patrono da Acadêmicos do Salgueiro. Portanto, as investigações continuam e testemunhas seguem sendo ouvidas. A execução, a gente lembra, aconteceu no dia 26 de fevereiro, por volta das 5 horas da tarde, na Avenida Marechal Câmara, no centro do Rio, perto da sede da aula e em frente ao escritório onde a vítima trabalhava. Um homem armado e de touca saiu de um gol branco, chamou o advogado pelo nome e disparou mais de 15 tiros contra ele. Nada foi roubado.